Olá pra você que tá aí do outro lado e quando você me vê por aqui, já sabe que eu vou contar quais foram as decisões de destaque da semana. Prestar informações falsas à Receita Federal é crime e nesses casos a quebra do sigilo bancário é permitida. Esse foi o entendimento da terceira turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Segundo denúncia, um contribuinte omitiu rendimentos na declaração com o objetivo de reduzir a incidência de imposto de renda. Ao analisar o caso, os magistrados entenderam que não há ilegalidade na quebra do sigilo bancário para apurar indícios de fraude. E isso está na lei. Medicamentos só podem ser comercializados no Brasil se tiverem autorização da Anvisa. Uma empresa que teve o pedido para a renovação do registro de um medicamento fitoterápico negado pela agência, recorreu ao TRF1 para pedir que a resolução que proibiu a circulação e a comercialização do produto fosse anulada. Mas a sexta turma não aceitou, por entender que somente o órgão regulador tem competência para exercer o controle de produção e comercialização de serviços e produtos sujeitos à vigilância sanitária. Um aposentado que recorreu ao TRF1 para pedir a inclusão do auxílio alimentação no valor da aposentadoria teve o pedido negado. Para a segunda turma do tribunal, a finalidade do auxílio é indenizar o funcionário pelas despesas com alimentação no exercício de suas atividades. Por isso, o benefício não se estende ao servidor inativo. Semana que vem, a gente está de volta. Continue com a gente nas nossas redes sociais. Legenda Adriana Zanotto